Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira teve o melhor resultado dos últimos 29 anos. O ano de 2017 terminou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Isso significa que, no período, as exportações de 217 bilhões de dólares superaram as importações de 150 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento, desde 2011, extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo. E do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo, em razão do interesse das famílias, que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda. A produção de petróleo na camada do pré-sal cresceu 1,5% de outubro a novembro do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A produção de 83 poços foi de mais de 1,3 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de metros cúbicos de gás natural diários, o que corresponde a quase 50% do total produzido no Brasil. Durante os quatro dias da Operação Rodovida, na etapa do feriado de Ano Novo, mais de 36 mil motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade permitido. A operação foi realizada entre 29 de dezembro e 1 de janeiro de 2018. No período, foram registrados 987 acidentes e 67 mortes nas estradas federais. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motoristas embriagados ao volante. Essas estão entre as principais ocorrências nas estradas durante o feriado de Ano Novo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O que chama a atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo, mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos, a exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo. Além do excesso de velocidade, também foram flagrados mais de 3.200 motoristas fazendo ultrapassagem irregular e mais de 1.600 sem cinto de segurança. A polícia também registrou cerca de 560 motoristas alcoolizados e 987 acidentes em rodovias federais, sendo 183 acidentes graves, aqueles em que há pelo menos um óbito ou um ferido gravemente. A manutenção preventiva básica é necessária para que você faça uma viagem com segurança. E depois é cautela. Cautela, nós temos um período de chuva, nós temos um período muito complicado agora de um fluxo maior, então cautela, não se exceda na velocidade, não use álcool, faça ultrapassagem somente em locais que você tem absoluta segurança, mesmo que a sinalização permita, você tem que fazer ultrapassagem somente quando você tem absoluta segurança. A lei orçamentária anual, a LOA, foi sancionada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira. Segundo o texto aprovado, a receita estimada para 2018 é de mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Houve apenas um veto relacionado ao recurso extra para o Fundo de Manutenção do Ensino Básico, o Fundeb. O presidente vetou esse recurso extra, lembrando que o fundo já tinha sido contemplado com um aumento de cerca de 14 bilhões de reais em relação a 2017. O texto será publicado amanhã, quarta-feira, no Diário Oficial da União. Já está valendo a tarifa branca. Com isso, quem consome menos energia nos horários de pico, pode pagar menos na conta de luz. Secador de cabelo, chapinha, ar-condicionado, chuveiro elétrico e freezer. Com tantos equipamentos elétricos, a conta de luz nessa barbearia de Brasília chega a quase mil reais por mês. O proprietário garante que faz de tudo para tentar economizar. Diariamente a gente faz um controle aqui muito rígido, em relação ao ar-condicionado, ao funcionamento de secador. A gente orienta bastante nossos profissionais aqui para economizar. A partir de janeiro de 2018, consumidores com perfil dessa barbearia vão poder reduzir a conta de luz. É a tarifa branca que garante tarifas bem menores para quem consome energia elétrica fora dos períodos de pico. Qualquer eletrodoméstico ajuda, tem aqueles que consomem mais. Ele não é não consumir, é consumir ao longo do dia e nos finais de semana, no horário que é diferente desse horário que nós chamamos de ponta. Na tarifa branca, o período mais caro vai das seis da tarde às nove da noite. O período intermediário vai de cinco da tarde até às seis e das nove da noite até às dez. Fora desses horários, a tarifa de energia elétrica vai ser mais barata. Feriados e finais de semana, o preço também cai para qualquer horário. A tarifa vai ser disponibilizada de maneira gradual. Quem tem um consumo médio mensal acima de 500 kWh já pode aderir em janeiro de 2018. Novas ligações também. Aqueles que consomem, em média, mais de 250 kWh poderão usar a tarifa branca a partir de janeiro de 2019. E em janeiro de 2020, a tarifa já vai estar disponível para toda a população. O consumidor deve pedir a adesão à nova tarifa. E caso não veja vantagem na redução da conta, pode voltar à tarifa normal um mês depois. A medida é uma alternativa para os consumidores reduzirem o gasto com energia elétrica, o que também favorece o sistema. Se você dilui esse horário, você acaba tendo uma necessidade de sistema menor, portanto, menos investimento, portanto, mais vantajoso para o sistema elétrico brasileiro e para a sustentabilidade de modo geral. E o José Eriston já está contando os dias para aderir à nova tarifa. Tudo que vem para dar retorno para o empresário, eu acho que é importante. Eu acho que deixa a gente até mais... faz com que a gente ainda fique mais atento para isso, porque a gente vai ver o resultado, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.